Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais um vídeo, mais uma dica de Microsoft 365. Hoje nós vamos falar de gráficos e localidades. Como assim? Imagine criar aquele gráfico, aquele mapinha, que vai ficar bonito, vai fazer uma interatividade. Opa, como assim? A gente vai mostrar um recurso que a gente tem dentro da versão 365, que pode te ajudar bastante em você aí desenvolver os seus gráficos de um melhor modo, de um modo mais profissional e aplicar tudo o que você tem de conhecimento nesse recurso que vai te ajudar no teu dia a dia no uso do Excel. Então vamos lá, planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui pessoal, a gente vai falar do gráfico, do gráfico de mapa, que é um recurso bem interessante que a gente tem no 365 e tem, eu acho que no 2019 talvez tenha, não tenho certeza para te dizer. Mas tem o gráfico de mapa 3D, tá? A gente vai fazer um comentário sobre o gráfico de mapa 3D. Mas o que a gente quer mostrar para você são usabilidades, como essa aqui, da planilha 4. Olha que bacana! Você clica, automaticamente, né, ó, ele gera o gráfico da região. E a gente vai trazer todos os detalhes de como que você faz esse tipo de gráfico com o uso do Excel. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição. www.cursodexelonline.com O nosso curso aprende isso e muito mais. Além do que, pessoal, hoje a gente tem um cupom promocional. Converse com a nossa equipe no atendimento e pergunte. Tem cupom hoje? Eles vão falar para você se tem ou não tem. Se tiver, já vai oferecer para você ali o cupom promocional. Então, converse com eles que os cupons são limitados. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. Agora, vamos retomar? Bom, pessoal, vamos explicar para você o conceito. Porque a gente já viu que a planilha 1 já foi direto para 4. Mas tem a 2, tem a 3, tem a 4. Vamos explicar primeiro a planilha 1 para você ver como é simples. O primeiro detalhe que você precisa entender é que você precisa digitar os dados, por exemplo, cidades. Então, coloquei aqui, São Paulo, cidades não, localidades. Aqui eu coloquei estado. São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Amazonas. Em seguida, coloquei o faturamento e pedi para ele fazer o gráfico. Então, o primeiro ponto é você montar a estrutura da tabela com a localidade que você tem. Para esse tipo de gráfico, ele entende, isso que é importante dizer, ele entende que você deve passar para ele país e deve passar o estado. Esse estado, dependendo, por exemplo, do país em questão, ele é tratado como região, é tratado como condado, como província. Para ficar mais fácil, a gente vai entender aqui o nosso Brasil. Tem que ter o que, então? Tem que ter o país e o estado. Professor, eu quero fazer um gráfico de cidades. Não, não tem como fazer desse modo, não. Cidade, não. Ele vai entender o estado e vai entender o país e logo em seguida ele entende o continente. Tudo bem? Então, o primeiro passo, você tem que ter as localidades que seriam os estados. Vamos colocar aqui, estados. Aí tem São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Amazonas. Vou colocar mais um aqui para você ver. Vamos colocar Rio de Janeiro. Vou colocar aqui também... Tocantins. Tudo bem? E vamos digitar aqui, 16.000 e 19.000. Deixa eu pegar aqui, pincelzinho, passar para as demais, prontinho. Agora, eu vou selecionar os dados da tabela. Eu vou no Inserir, mas eu não vou fazer um gráfico de coluna. Até poderia. Tudo bem? Mas não, eu quero fazer um gráfico de mapa. Vamos apagar aqui, ó. Vou lá no Inserir e vou fazer um gráfico de mapa. Mapa Coroplético. Tá? Quando eu clicar nele, pessoal, o que esse gráfico faz, né? Para você entender. Ele faz o mapa para você, ó. Igual ele fez aqui. Vamos ajustar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Ele faz o gráfico para você. E, entretanto, ele coloca, ó, em destaque com base nos valores. Então, a cor mais escura é o maior faturamento. Se a gente vê, ó, o Ceará está com o maior faturamento, por isso que ele está no azul escuro. Montou isso, mas como que ele entendeu a localidade? Por causa... Ele entendeu a localidade, pessoal, porque ele está fazendo uma consulta no Bing. Olha só. Isso, o Bing. Ele não está fazendo consulta no Google Maps, não. Está fazendo uma consulta no Bing. E, através do Bing, ele entendeu as localidades que foram passadas, né? Que são, no caso, os estados. E aí, em seguida, ele conseguiu entender isso e traduzir em um mapa visual. Olha que bacana. E esse gráfico de mapa, você pode ainda, ó... Tem aqui, ó. Gráfico de design, ele tem as opções de configuração, ó. Olha lá, ó. Você escolhe, ó. Qual que você achar melhor ali. Tem a opção de alterar cor, ó. Você pode alterar a corzinha dele, ó. Olha que bacana. E aí, você consegue ter este gráfico de mapa aí. Tudo bem? Olha um outro exemplo. Esse outro exemplo, pessoal, seria mundo, que eu coloquei aqui, ó. Olha lá. Então, tem que ter os países, né? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou colocar mais dois aqui. Eu vou colocar Alemanha. E vou colocar... Marrocos. Tudo bem? Vamos colocar valores aqui, ó. 25 mil. E aqui eu vou colocar 9 mil. Tudo bem? Vamos agora aqui, ó. Selecionar linha. Pincelzinho. Coloquei mais informação aqui pra gente ver um outro exemplo. Seleciono os dados. Vou no inserir. Vou no mapa e peço pra ele gerar o gráfico de mapa. Às vezes pode demorar um pouquinho pra ele trazer, porque depende da conexão com a internet. O 365, ele trabalha integrado com a internet, com esse tipo de consulta, tá? Então, veja que ele montou o gráfico do mapa, né, ó, do mundo. E aqui nós temos, ó, os países e a sua identificação de cor. A Argentina, ó, tá o maior destaque aqui, né, ó. Veja que a Alemanha, ó, também, ó, tá bem escurinho da Alemanha lá, ó. Olha só que bacana. Então, ele entende as localidades que você passou e ele monta o gráfico. Vamos colocar aqui, ó. País, ok? Vamos agora, nessa nova planilha, entender agora o exemplo de continente. Porque o continente também, ele consegue entender isso dentro de um mapa. Então, veja que eu tenho os países, ok, ó. E tem aqui, ó, América do Sul. Olha que bacana. Aí, eu vou apagar isso. Vou aumentar aqui. Vamos colocar outros dois países. Vou colocar o Chile e vou colocar o Equador. Então, vou colocar o Chile aqui, ó, com 35 mil. E o Equador com 12 mil. Tudo bem? Vou selecionar. Vou pintar os dados, ok, ó. Vamos dar um ctrl asterisco. Vou lá, ó, inserir. Vou fazer o gráfico de mapa pra você ver, ó. A hora que eu colocar aqui, ele entendeu que a região, o continente, é a América do Sul. Logo em seguida, montou o gráfico pra gente. Então, esse gráfico de mapa coroplético, tá, pessoal? Ele entende a localidade que você passa. Então, a localidade tem que ser país e tem que ser o quem? O estado ou a província, né? Pra ele conseguir ali entender a localidade e logo em seguida permitir a criação do gráfico. Só que, tem um detalhe interessante. Michel, vou colocar esse exemplo aqui. Eu tenho lá, por exemplo, a minha cidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui, ó. Cidades. E aí você fala, puxa, professor, eu tenho lá a cidade de São Paulo, tenho a cidade de Guarulhos, tenho a cidade de Santos, tenho a cidade de Sorocaba, tenho... opa, Sorocaba. Jundiaí. E aí eu tenho lá as vendas, né? Vamos colocar vendas aqui, ó. Colocar... Sim, tá, gente? Não vou... Deixa até em decrescente, tá bom? Ó lá, você tem as vendas. Aí você pensa assim, poxa, eu vou selecionar, vou no inserir, vou fazer o mapa coroplético aí. E, puxa, professor, não funciona. Por quê? Porque esses dados geográficos o Bing não consegue detectar e trazer pra cá, tá? Aí você vai ter aquela solução. Algumas versões do Excel, pessoal, como o Ash 2016 e a 2019, tem o Power Map ou mapa 3D. Você pode vir aqui, ó. Abrir mapa 3D. Ele vai abrir a ferramenta pra você. Deixa eu dar um novo tour aqui, ó. Uma nova ferramenta que eu tava montando conteúdo. Olha só o mapa. Ele já montou aqui pra gente, ó. Se eu pegar o faturamento e levar pra altura, né, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Adicionar campo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vendas. Eu peguei a informação errada, desculpa. Tá aqui, ó. Tudo bem, ó. Então essa é a primeira camada. Aí eu tenho aqui as possibilidades, né, ó. De girar, de mexer o ângulo, né. Olha só que bacana. E montar esse gráfico, ó. Com base no mapa que a gente tá utilizando. Deixa eu pegar aqui, ó. Ajustar aqui, ó. Olha lá. E aí ele tem a opção de tema, né. Você pode colocar o tema que você quiser. Olha que interessante, né. Tem aqui as opçõezinhas de configurações já pré-configuradas pra você. Olha lá. Tem o mapa mundi, né, ó. Tem aqui, ó. Mapa personalizado, né, ó. Tem, ó. Diversas opções ele vai montando ali. Tudo bem, ó. Vou dar um aplicar aqui. Mas não é o meu objetivo, tá. Deixa eu voltar pra cena 1. Olha aqui, ó. Você consegue até criar um vídeo nisso. Nisso a gente tem aula dentro do curso, tá. Mas olha que bacana. Você montou aqui, ó. Deixa eu mexer, girar ele um pouquinho, ó. E aí o pessoal me fala, mas Michel, eu quero colocar isso, né. Não como vídeo. Eu quero colocar ele, né, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, ó. Lá no gráfico, né. Com uma imagem. Não tem problema. Você tem um cara aqui que se chama capturar tela. Ok, ó. Capturei a tela. Vou fechar. Vou agora, ó. Pagem inicial. E vou dar colar, tá. Quando você colar, ó. Ele vai montar pra você, ó. Ele copiou aquele resultado. E você tem o resultado aqui, ó. Onde você trata essa imagem de modo visual. Tá. Mas lógico. Pra deixar isso bonito, com outros recursos. É legal você conhecer o curso. Porque no curso a gente detalha e dá o apoio pra pessoa entender melhor. Então tem como fazer o de cidades? Tem. Você vai utilizar o recurso de mapa 3D. Tá bom. Agora, pessoal. Esse daqui, ó. Que é uma outra possibilidade. E aí você pode tentar enxergar, né. Algumas soluções para vocês. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Ah, deixa eu limpar a tabela. Eu tenho essa tabelinha que eu tenho estado. Eu tenho aqui a sigla que eu coloquei. E a região. Isso daqui, ó. Ela é uma tabela, tá, ó. Deixa eu colocar aqui o botão filtrar. Isso aqui é uma tabela. Tabela 1. Aí eu consegui fazer a segmentação de dados. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ela. Eu vou criar uma planilha nova. E vou colar aqui, ó. Tá bom. Quando eu colar, então vou agora aqui, ó. Formatar como tabela. Vamos utilizar aqui, ó. Uma das opções. Ok, ó. Se tornou uma tabela. Logo eu consigo aplicar uma segmentação de dados baseada na coluna região. Tudo bem, ó. Então nós temos aqui. Bom. Eu vou selecionar os dados. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui, ó. Pra ficar mais fácil de você ver, ó. Selecionei a sigla. Seguro o ctrl. Vou selecionar a coluna de faturamento. Em seguida eu vou no inserir. E vou utilizar, ó. O gráfico de mapa. Pela sigla, ele entende as informações. Ok? Mas você vai imaginar. Poxa, cliquei. Mas, ó, Michel. Tá acontecendo esses probleminhas aí, ó. Normal. Porque você tem que configurar esse gráfico. Pra configurar esse gráfico. Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar, ó. Dentro do gráfico. Ok, ó. Ele vai ter aqui essa opçãozinha. Formatar série de dados. Se você vir aqui, ele vai ter, ó. Formatar série de dados. Tá bom? Quando você vir aqui, pessoal. Ele tem que ter opções de série. Olha lá, ó. Projeção do mapa. E tem lá, ó. Mercator. Né, ó. Miller. É o tipo de projeção que ele faz do mapa. Do desenho do mapa. Tá bom? Então eu vou deixar no automático. Ok? Área do mapa. Somente regiões com dados. É isso que eu quero. Então quando eu escolho a região, ó. Ele filtra os dados, ó. Por região. Olha que bacana. Vamos voltar nela de novo, né, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem, ó. Rótulo de mapa. Melhor ajuste. Tem, ó. Mostrar tudo. Né, ó. Eu vou deixar no nenhum por enquanto. Tá bom? Tem cor da série que você pode aqui, ó. Configurar, né, ó. A sequência de cores, ó. Então, por exemplo, pegar um verde aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Sequencial de três cores, duas cores. Aí você escolhe. Eu vou trabalhar com sequencial de duas cores mesmo. Tá bom? Aí eu tenho o gráfico criado. Olha só. Então, conforme eu clico agora na região, na segmentação de dados, ele automaticamente, ó, faz essa brincadeira visual do gráfico. Bacana, não é? Se você quer aprender isso e mais, tem dentro do curso. No curso a gente mostra isso, detalha, explica, mostra possibilidades e ajuda o aluno a entender melhor como que ele pode utilizar esse tipo de recurso. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre gráficos na versão do 365, mostrando pra vocês algumas usabilidades interessantes para gráficos de mapas no Excel. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, que me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito tecioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.